Olá pessoal, como vai? Tudo bom? Hoje estou mostrando meu manacá de cheiro, essa plantinha aqui. Ah, mas ela é muito lindinha e cheirosa demais, por isso que o nome é manacá de cheiro, né? Hum, pessoal, que dia maravilhoso! Depois de tanta chuva, uma tempestade daquelas, eis que surge esse solzinho. Ah, pessoal, que plantinha cheirosa! Então, ela é muito bonitinha, só que a chuva acabou com as florezinhas dela. Mas eu estou muito contente. No dia de hoje, agradeço àqueles que se inscrevem no meu canal. Ela é uma plantinha que nasce assim, roxinha, e depois ela vai ficando branquinha. Bom, pessoal, por hoje é só. Beijos, abraços, fiquem com Deus!